vai ser no motion ei a perpétua pode trocar o jogo pra mim por gentileza o que a gente estava fazendo em chat eu ia descer para a terceira região já né é pra que que são o amarelo é mais perto norte mesmo né Let goooooooo aqui E aí colostu'pendo Espero que eu seja uma boa companhia de... dynam... Fofó! Pediu aquilo, eu garreguei. É, faça, pois faça. Eu só queria me esborrachar no chão. Eu gosto muito desse deserto também. Sim, eu curto. Eu gosto de Zelda. Eu gosto muito. Sabe o que eu gosto muito? Uma coisa que eu gosto muito. Muito mesmo. Peraí, eu já vou mostrar para vocês. A tipografia em japonês de jogo é muito legal. Gosto muito. Olha essas letras. Essa tipografia é muito legal, cara. Eu gosto demais dela. Demais, demais, demais. Eu gosto muito, 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 muito. Inclusive, eu amo o... Amo de paixão o... O logo do Breath of the Wild. O logo do Breath of the Wild. O logo do Breath of the Wild. Me... Valeu, Dead. Valeu, mano. Valeu, eu pensei. O Katie Frames do Mocha Plus, ele é mais... ... ele é mais preciso, eu acho. Vamos Nos Equipar De bombas Nunca se sabe Quando a gente vai precisar de mais Deixa eu Botar meu escudinho aqui Obrigado Estou bombado, sim, exatamente É, não precisa ficar recalibrando não No máximo que você faz é apertar o Y Pra recentralizar a mira Mas fora isso Mi Spader é essa, é essa mesmo Opa Ai, 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 ai Ai, 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 de novo Ai, 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 ai Ah, troca, isso aqui é mais fundo Falou, Elton, até mais Anda, anda, anda Nossa, fui meio otário, né? Agora nem precisava ter feito tudo isso Ou precisava Eu não vi a abertura, o Carilão Simplesmente não vi Não, não, não É então, eu fiquei sabendo Das músicas Gosto muito desses robôzinhos A YP é legal pra caralho A YP é meio legal no... No Ruby Warriors 1 Mas a do Age of Calamity é bem legal também Boa tarde, Garden É, eu ouvi falar que é legal esse jogo do RPGzinho do Google aí Hmm? Hummm... Vandalismo! Deixa eu abrir o outro. Ah não, ele desligou o outro. Hummm... Não, tá bom, vai. Vamos continuar lá. Hummm... 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 Hã... Hã... Jesus, que é nisso lá? Hummm... Hummm... Hã... 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 O que é isso? Mas eu tô logando dinheiro aqui, eu não preciso de mais dinheiro que isso É, então, eu só tava falando que lembrava o líquido do LimeWire mesmo Ah, pronto Se eu consigo rebater nele Não, acho que não, tudo bem Eu não sei se eu tô gostando mais do jogo Mas eu gosto dele, eu ainda gosto dele Acho um jogo legal Ai Ai, 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 ó Eu tô sem bomba, não 11 anos, pois é 11 anos Ai, 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 ó 11 fodendo anos 11 anos Acredito que eu dou um grade de nota pra ele Por quê? Ah, é 10 anos, não é 11, não é? Vamos encher o bolso, né? Vamos encher o bolso, né? É, 10 anos, não 11 Tchau 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 Não, assim, realmente, não que nota valha, mas é só curiosidade, por que acharão essa versão pior que a anterior? Bolixe, porra. Que é bolixe, porra. Onde fui parar o carrinho? Ah, não, o carrinho está lá embaixo. Sim, a versão tá em HD, sim. Pô, não vai chegar, não vai chegar, não vai chegar. Eu vou morrer. Ué. Ué. Mas a gente ficar resetando o sensor é uma inconveniência tão pequena, eu acho. Sabe? Ué. 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 Matei o sapo tudo Não adiantou de nada Porque, né Vou ter que voltar A explorar o outro lado Assim Porque não vale o que está sendo cobrado, não vale mesmo Também não acho não que vale não Acho que é muito caro Por ser o que é, sabe Isso eu acho mesmo Mas aí é uma questão mais da Nintendo Do Nintendo do que qualquer outra coisa Nintendo poderia muito bem Cobrar mais barato por esse jogo Ah sim, sim, sim Mas com esse ponto específico sobre o valor Eu concordo Mas aí é um mal da Nintendo Que a Nintendo cobra muito caro pelos jogos dela É algo específico da Nintendo É um problema Nintendo Ah, ok Uau, é nada Literalmente nada Bom, pra trás acho que não vai ter nada, né Pra eu fazer É porque não dá pra eu subir Ainda, né Acho que é por aqui mesmo Não, 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 não Eu vou pro outro lado, filho Ah não, tem uma galera que exagera De fato Tem um pessoal aqui não tem autocontrole não É, ou o jogo é uma merda Ou ele é maravilhoso Aí é também um problema, né Isso não é de fato Isso não é uma análise Tem uma galera que emociona Essa plataforma parece um hambúrguer Essa aqui, especificamente essa aqui Parece um hambúrguer Não, 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 não E aí, Anderzutmo Ai Eu acho muito interessante como tem várias coisas de Breath of the Wild nesse jogo Já E agora, hein Ah, acho que consigo trazer a pedra, né Esqueci que isso era uma coisa que dá pra fazer Acho Se eu chegar lá e não puder pra carregar a pedra, eu vou ficar triste Eu li o Indie Wake, ele era bem cuzão Falei, caralho, calma, calma, gente Calma Tadinho do Indie Wake É, eu tenho esse problema de não gostar muito do Indie Wake Dá pra eu levantar essa pedra? Não, não dá E agora Não dá Não, não carrega a bomba Besouro não carrega a bomba Hum E agora, hein? E agora? Eu sei que eventualmente vai ter umas pedras que dá pra carregar comigo Hum 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 O que é isso? O que é isso? Eu tenho a impressão de que o Scarlet Sword é mais o Ocarina of Time do que o Windy Waker. Não, perdão. O Twilight Princess é muito mais Ocarina of Time do que o Windy Waker é. Não sabe? Chat, o que eu não estou enxergando aqui? Hein? O que é que eu não estou enxergando? O que é que eu não estou enxergando aqui? Grave Beach Será que eu consigo Fazer assim? E não é que era isso mesmo? Holy shit Era isso Boliche, né? Quem diria que todos os meus anos de boliche Eu joguei muito boliche quando eu era moleque Eu via chat Porra, tá cheio de perdigoto agora aqui Essas porra OU Eu jogava muito boliche... Tinha uma... Tinha uma... criança, tinha um lugar que tinha boliche e pump-it-up. E aí eu tinha que fazer as duas coisas. Chegava boliche e pump. Vou excluir o robôzinho. Ah, sim. Quando acabar a pandemia, totalmente vai rolar outro jogo a Bila Encontro. 100%, Roberto. 100%. Sim, Brendão. Estão funcionando, sim. É uma questão de acostumar com o tipo de movimento que o jogo registra. Mas é de boa, assim. Ui. Link faz um botox, né? Botou um preenchimento no lábio. O Link de fato, ó, coca. É uma harmonização facial. Pois é. Eu nem sei do que se trata uma harmonização facial. Tipo, pra que serve uma harmonização facial? vai deixar para você estranha. justo. É uma porrada de procedimento diferente. Mas qual é o objetivo? É deixar, tipo, a sua cara simétrica ou algo assim? Fazer o queixo do Buzz Lightyear. dy. Entendi. 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 Ai Ai, para Para, porra Não confio em pessoas simétricas, nem eu Isso aqui para cá é um lugar que demorava para poder entrar Moço, me dá um coraçãozinho Eu também lembro de ter apanhado bastante nessa área aqui Não dá para eu carregar Ainda Sei que vai dar eventualmente eu acho Sua noite Terminei de cortar o bambu sim Exatamente Cybergoblin Deu Gê, 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 gê. Tá errado. Oh, fazer um upgrade no meu besouro. E não, eu também lembrava dele rodar bem ali nisso. Gente, eu gosto muito desse Zelda. Poxa. Sabe bem que eu gosto muito de Zelda? Acho que eu gosto muito de Zelda. Acho que eu só gosto muito de Zelda. Sabe? Tirando o Twilight Princess. Se bem que eu não sei, eu preciso relegar o Twilight Princess pra ver como eu me sinto a respeito dele hoje em dia. Pra não ser injusto com o jogo. Sinceramente. Porque eu lembro de não gostar dele. Mas vai saber hoje em dia, né? Oh! E aí, Totonho? Eu tô gostando bastante, cara. É que é difícil, né? Porque eu joguei esse jogo faz 10 anos. Aí é difícil, né? Eu tenho tanto o Wii U quanto o Twilight Princess HD. Do Zelda. Na verdade. Eu não quero moedinha. Isso é Wii. Isso é Switch. Que caro. Quer dizer, originalmente o jogo é de Wii. Essa é a versão HD pro Switch. Eu joguei o Twilight Princess só no Wii. O HD acho que ele é esperado sim, o Felipe. E aí, era só controle de movimento. Tem esses passarinhos, filha da puta, né? Nesse deserto. Lembra desses passarinhos seriam um inferno. Primeiro você vai morrer. Cara, sério? Qual a pesquisa que eu tô de pista do Wii U tá... Sério? 700 reais? Você tá de sacanagem comigo. Eu sei que calma o tanto do jogo desse jogo. Eu gosto muito, eu gosto muito desse Zelda. Mas eu... As reclamações são compreensíveis até. É bastante repetitivo, tem muito backtracking. Pra muita gente as coisas de movimento não funcionam. Então são reclamações que até fazem sentido, sabe? Versão europeia. Olha, porque eu tenho aqui a versão americana... Do jogo com o... Com o... Com o Amiibo. Inclusive. Eu tô gostando desse... Desse porte. Eu acho que ele... Ele... Ele realça também alguns aspectos ruins... Do gráfico do Switch, do Wii. Mas eu acho que ele tá bom. Sei lá. Opa. Não quero moeda. Não quero moeda. 950 reais. Jesus Cristo. Ainda bem que quando... A Grins me deu de presente esse jogo de aniversário um ano. E ainda bem que ela não pagou tudo isso. Tem. Tem ba... Judas. Tem bastante coisa do Bertold de Wagen nesse Zelda já. Bastante coisa. Eu consigo... Meter a bomba aqui e explodir aquele passarinho. Vamos tentar. E aí, passarinho? Pei. Oh, yeah! Matador de passarinho, sim. É aquela música do Rogério Skylab. Conhece? Matador de passarinho. Matador de passarinho. E aí, passarinho para pegar a sua mão. Eu gosto muito de Rogério Scalab. Não sei quem conhece Rogério Scalab, mas eu gosto muito dele. Ah, ele morre e volta. Tá bom. Ai. Ah, tá jogando Link to the Past ou Joano? Gosto muito. É o meu favorito, se não um dos meus favoritos. É que o Link Between Worlds também é muito... Eu podia parar pra descansar nessa coisa aí. Eu podia parar pra descansar. Isso é um comentário sobre a minha vida de modo geral. Eu podia parar pra descansar. Desintegrou a porra do... Da redinha. Não teve ID. Eu preciso passar um IDzinho. Pera aí. Ah, você usou pra craftar sei lá o quê? Esse feno. Matador de Passarinho. Convento das Carmelitas. Outro clássico também. Quem nunca chorou ouvindo o Convento das Carmelitas? Sabe? Barra quente, cachorro quente. Uma barra aqui. Uma barraca de cachorro quente. Olha lá o vendedor. Olhou pro lado. Olhou pro outro. E olha lá. Ele tá enfiando a mão na calça. A mesma mão que prepara o cachorro quente. E aí, Doug? Caralho. Que transportadora filha da puta. É uma carrocinha. Uma carrocinha de cachorro quente. Olha lá o vendedor. Olhar pro lado. Olhar pro outro. Eu queria muito ir num show dele. O Jair Skylab. Bota aí, Nihon. Não. Sua turma de privilégio da Correia é tudo xarope. É, xaropagem liberal. A mais bela e mais pura xaropagem liberal. Formiguinha. Vem aqui, formiguinha. 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 Pela puta. Desintegrei a formiguinha. Tá sempre que a gente não salva, né? Instituto MR, sim. Sim. Grande xaropagem. O que seria de nós sem esse xaropagem? Liberal safado. Estou? Ficou. laufen. Não. Estou? Eu vou parar. Espacial. Espacial. Ah. verbatim. Espacial. Espacial. É verdade não, cara. O Will joga. O lance que ocorreu já tem concorrência. Tem Jadilog, FedEx, vários serviços postais que fazem concorrência ao Correio. Mas o Correio, sendo ele uma empresa estatal, ele não existe para dar lucro. Ele existe para servir o povo. Então o certo seria, na verdade, o governo investir no Correio, valorizar o Correio, porque o Correio entrega lugares em que as transportadoras não alcançam e não se interessam em alcançar. Porque não são entregas que vão gerar lucro para elas, na verdade, e não sucatear como eles estão fazendo hoje em dia. Que é o que eles estão fazendo, eles sucateiam para vender. Então, mas aí o lance ou o Will joga? O lance é tirar a corrupção. Ter mais vistoria no Correio e tal. Mas quem sucateia estatal é o Estado, é o próprio Estado, que está interessado em vender a estatal e não ter que cuidar delas. E assim, é, isso também, assim, a ideia de que não existe corrupção em empresas privadas também é equivocada, né? Também. E existe corrupção em todo tipo de ramo é passível de corrupção. E a corrupção existe, na verdade, porque as pessoas são gananciosas, querem dinheiro, porque elas acham que precisam de dinheiro. Porque o capitalismo bota a cabeça delas que elas precisam de dinheiro. E elas não precisam de tanto dinheiro assim. Nós precisamos de dinheiro, isso é verdade, mas não tanto dinheiro quanto a gente, é, quanto o mercado acha que a gente precisa. Essa é a questão. Eis a questão. Exatamente. O problema é mais a desigualdade e a distribuição de renda do que qualquer outra coisa nesse caso, né? A distribuição de renda é muito falha. Ah, existem vários estados que servem bem à sua população, viu, Joga? O Brasil, o Brasil hoje não é um exemplo dele, infelizmente, né? Mas existem estados que funcionam bem para a sua população. Eu só vejo em alguns países da Europa, por exemplo. O Brasil hoje não é um exemplo, né? Ah, plantinha. Ah. Não, pelo contrário, são estados que intervenham bastante na vida da população. Você tem países, acho que foi Noruega talvez, que fez aquele experimento de prover renda básica universal, né? Pra galera, e basicamente o estado deu dinheiro pra turma, deu dinheiro, foda-se. Né? Foi Noruega, né? É. Tá, mas agora, ok, eu precisava... Ok, 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 ok. O problema do estado brasileiro não é que ele é o estado brasileiro. O problema do estado brasileiro é que ele tá justamente em conluio com a iniciativa privada, né? Pra... Tem muita... Tem muita... Muitos políticos brasileiros, né? Que tão lá apadrinhados por grandes empresas da iniciativa privada. Né? Calma, agora eu comecei a conversar e agora eu tô confuso. Então, isso acaba gerando um ciclo, né? Em que... Eu consigo andar a pé por aqui, por acaso? Não. Então você cria um ciclo em que a empresa, a grande empresa, como as grandes construtoras, as grandes empreiteiras e tal, financiam as campanhas dos políticos, né? Apadrinham vários políticos. E aí, quando o político entra lá, ele acaba recebendo... Dando vazão, não sei se é o termo certo, mas... Dando corda pro lobby das empresas privadas fazerem esquema pro governo reduzir as... As regulamentações pra essas empresas privadas poderem... Poderem agir sem controle nenhum, né? Não, não digo que a iniciativa privada é vilã de tudo. Ela não é. Não acho que ela seja, não. Mas ela é... Ela contribui aqui no Brasil. Brasil e Estados Unidos também. Estados Unidos muito também, elas contribuem muito pro problema, né? Você vê a... Você vê a questão aí de... Não, claro, joga. Mas, por exemplo, se eu... Se a gente vivesse num estado de bem-estar social maneiro, legal, talvez eu nem precisasse estar estribando. Porque eu tô assim, eu tô trabalhando, né? Na verdade. Eu tô... Não só jogando, eu tô trabalhando, comunicando e entretendo... As pessoas. Talvez... Eu trabalho... Eu como... Eu como tradutor... É... Eu trabalho... Eu sou tradutor e produzo conteúdo aqui no canal do Jogabilidade, né? Cara, eu trabalho cerca de 10, 12 horas por dia. Né? Isso... Afeta a minha saúde. Inclusive. Né? É... E se eu não precisasse trabalhar tudo isso? Sabe? Eu não... Eu não acho que é... Que é... Que é certo, ou legal, ou normal... Você viver numa sociedade em que as pessoas trabalham 12 horas por dia. Isso porque eu não pego ônibus, né? Não pego... Não pego transporte público pra... Pra ir ao trabalho e voltar, né? Você vê as pessoas que moram... Eu sei falar aqui de São Paulo mais. Né? Ahn... Mas... Aqui em São Paulo... O pessoal se deslocar pro trabalho... O pessoal... Tem gente que passa tranquilo assim... Horas... Horas no... Horas no trânsito, né? E porra... Não faz bem pra ninguém passar horas no trânsito. Né? Então... E se as pessoas não precisassem? Será que dá? Não sei, não vai dar não. Não vai dar não. Aqui não vai dar? Talvez. Eu acho que na verdade não é o estado que dá tudo. É aquela... É aquela questão de que... É... O... Ao que... É... Também tem isso. Acho que... A função do estado... É prover o bem-estar... Do povo que mora... Né? Ali. Só defenda por pessoas, seres humanos, exato. Né? Mas tem aquela coisa... Ao que... Ahn... Se o... Se o trabalhador... Se o trabalhador tudo produz... Aí ele tudo pertence. Né? Ah, peraí. Eu tenho bomba. Eu posso tocar bomba lá em cima. Desculpa, gente. É difícil... É difícil conversar sobre política social e... E... Resolver puzzle de Zelda ao mesmo tempo. Eu não fui treinado pra isso. Pelo contrário, eu jogo... O... O... O papel do estado... O papel do estado... O papel do estado... É ele... Ahn... Distribuir de forma inteligente... Ahn... A riqueza que as pessoas produzem. É... Quem... 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 Quem suga a riqueza do trabalhador é o... É o... É o patrão. É o patrão. Você vê aí o próprio Jeff Bezos falou ontem... Ah, vocês que pagaram por tudo isso, hein? Valeu aí o bando de otário. Ai, 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 ai. Ahn... Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, errei. Ai, ai, ai. Jesus Cristo. Para. 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 Meu Deus do céu. Eu preciso... Eu preciso dar um jeito de matar essa planta primeiro. Porque senão eu não vou ter paz. Acabou a paz. Obrigado. Agora abrir aqui. Caralho. Aê. 360 no... No scope. No scope. Eu nem sei... Eu nem sei o que fez essa... Essa... Esse bagulho aqui. Ah, abriu... Abriu a gradinha. Ok. Ahn... É, gente. Não precisa... Não precisa... Não precisa ser, né? Vamos ter uma conversa honesta e sincera aqui. Eu digo, é novo. Ele é de 2011 Foi relançado agora Mas é isso Eu acredito, Will Que o estado é capaz de Um estado bem organizado Com as prioridades certas Ele é capaz de prover a felicidade E o bem estar do seu povo Colocar o bem estar do povo Em primeiro lugar O que é muito importante E isso Nenhuma empresa Valoriza o bem estar do povo Então o estado Como o estado não interessa Pro estado lucrar ou não A função do estado não é lucrar É cuidar do povo Obviamente não é todo estado Que cuida do seu povo Mas o papel do estado é cuidar do seu povo E não conseguir lucro Como é a função Das empresas Então O estado é capaz Como já se provou Em alguns casos De prover Esse bem estar do povo Organizando a sociedade De forma que as Necessidades do povo Sejam atendidas Sabe Na verdade A questão aí É que Eu estou dizendo Contra de movimento Sim É que nem Nem todo mundo é capaz Fala-se Às vezes Fala-se de Da Meritocracia Que é um termo Bem Bem em voga Hoje em dia Não só hoje em dia Mas faz um tempo já E é muito difícil Falar em meritocracia Em uma sociedade Que é muito desigual Como a brasileira Especialmente a brasileira Que é a que a gente tem Mais familiaridade Porque não dá Para afirmar Que aqui no Brasil A gente tem A gente tem Oportunidades iguais Das pessoas Não dá Eu tive Na minha vida Eu tive chances Oportunidades Muito diferentes De várias outras pessoas Cada um teve Tem o seu histórico familiar Que é uma coisa Que vem de gerações É um problema Que vem de gerações E que é muito difícil Muito difícil Você consertar De uma hora para outra Ou falar que Qualquer pessoa Qualquer pessoa É capaz Pelo próprio trabalho Sendo que isso não é verdade Numa sociedade Como existe no Brasil Super não é verdade Tem pessoas Que dependendo Da condição Em que elas nascem Infelizmente Elas nunca vão ter As oportunidades Que eu tive Por exemplo Ou que a minha família Teve Tá bom Eu vou te salvar Amigo Pera aí Ai 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 Então o papel Do estado Nesse caso É garantir Para que todas As pessoas Elas possam ter Oportunidades iguais Né Ou as mais iguais Possíveis E isso se faz Através de uma Caralhada de coisas Né Estribuindo renda Garantindo educação Para todo mundo Né Mas isso ai que tá Dá pra ter oportunidade Para todo mundo É possível É possível De verdade É possível Mesmo Mesmo Não é porque a sociedade É como ela é Hoje em dia Que a gente não possa Fazer mudanças estruturais Nela Para que ela se torne Algo que a gente Quer que ela seja Sabe Acho que hoje Pode ser normal Que a sociedade Não tenha É Oportunidades Para todo mundo Mas é possível A gente chegar Num patamar Desse Sabe Eu acho Que é possível O problema Sobre a questão Do Estado Socialista Will É que a gente teve Historicamente Identifica-se Que em toda Experiência Experiência De Estado Socialista Que existem algumas Você tem Primeiro que você tem Intervenções De países Como os Estados Unidos Você tem aí O bloqueio a Cuba Que é muito Muito complicado Impede Que Cuba Seja Você vai deixar Eu andar agora Amiguinho Prejudica muito A economia E o desenvolvimento De Cuba Por exemplo Vou dar o exemplo De Cuba Que é o mais próximo Da gente E mesmo assim Mesmo assim Cuba é um país Com Com um nível De ensino Muito alto Que produz Profissionais de saúde De De alto nível Né De alto nível E que Eu acho que Eu acho que A alfabização É muito alta O saneamento básico É alto É tudo A base da sociedade É muito sólida Apesar de tudo Você tem Essas necessidades Básicas da sociedade Bem 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 Definidas Bem resolvidas Por assim Ok Ok Minha monitor Apagou E tem Essa questão De Tem essa questão De Vou conseguir Parar aqui Não Eu quero Eu vou ter que Dar uma voltinha Deixa eu Deixa eu E aí Eu perdi O meu Linha de assassino Eu perdi completamente Ah lembrei o que ia falar A questão É de que Tipo Né Você falou Ah não teria Num país socialista Eu não teria acesso Ao Switch Eu não teria acesso Ao Twitch Meio que não Meio que não importa Sabe Eu prefiro Não ter Um Switch E não poder Se terminar na Twitch Se isso vai Se for Pra ser Num Num Uma sociedade Que seja mais igualitária Sabe No fim das contas Isso não importa Essas relações Aí A cidade Em que a gente vive Proporciona Várias Facilidades Por assim dizer Que são muito Gostosas E muito práticas É Se for Todo mundo Pobre igualmente Tá tudo bem Porque vai ser Uma sociedade Sem crime Né Porque Ninguém vai É Se for uma sociedade Com educação boa Com coisas boas Cara Tudo bem Não precisa ter Videogame Sabe E a China É a ter Maior mercado de games Do mundo Fato Né Vamos Explodir Mais um passarinho Exato A questão da pobreza E acúmulo de capital Distribuição de renda Acúmulo de capital Né Muita Muita Poucas pessoas Oi O que Que foi Fai Ah Tem essas coisas Jesus Cristo E aí E aí E aí Obrigado, Lhama. Obrigado. Tem foto do meu cachorro no Instagram, Fabrício. Oi, oi, oi. A minha mente se esvaiu. Esses últimos minutos. É como se eu tivesse... Perdido o poder de raciocínio por um instante. Safari Crusader, obrigado pelo sonho. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, oi, oi. E aí, oi, oi, oi. E aí, oi, 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 oi. Eu tô jogando, eu tô jogando, eu tô jogando, eu tô jogando japonês porque eu prefiro jogar japonês. Oi, 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 oi. Eu só gosto mais de jogar japonês, só isso. É... Será que se eu for aqui reto? Teoricamente, se eu for aqui reto, eu não afundo, né? É... Oh, yeah! Sim, Ricardo. Sou tradutor de japonês por profissão. Por ofício. E essa parte aqui dá uma cansada, né? Muito puzzle pra resolver aqui. Ah! Mas sempre te não salva, né? Também, Jesus Cristo. Até almoçar depois. Vai almoçar. Tá tarde pra almoçar. Tem gente gritando, tem crianças gritando no parquinho, Lua. Talvez seja isso. É, senkai. É, tipo, girar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, 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 filha da puta. Ai, eu bati no... Tem um gato na minha casa. Esse gato sou eu. Desculpa. Desculpa, desculpa, chachi. Desculpa, desculpa. Desculpa. Esses dias eu tava comentando com a Agnes, esses dias. Eu ando muito noiado por causa da minha idade, sabe? Tipo, porra. O cara tá aí, né? 40 anos de idade. Cheio de olheira. Os cabelos brancos aí. Triste, né? Essa vida. Consigo pegar essa bomba e levantar com ela? Será? Cabelo e olheira com 18. Eu citava com um cara no colegial que ele tinha cabelo com 16, 17 e tinha cabelo branco já. Capitalismo é bom. Oh, yeah! Fã que é, capitalismo! Nasceu o velho, é. Ah, verdade. Vocês são fofos, gente. Minha questão era mais a aparência mesmo. Ah, não. Passarinho, não. Eu não tenho tudo o que clamar, não. Ah, aqui, né? Abriu aqui. Ok. Ah, aqui é o bagulho de usar o aspirador de pó, né? Mas eu não vou pegar ele agora já, o aspirador de pó. Ou vou? Ah, aqui é o bagulho de pó. Ai, fila da puta. Ai, fila da puta. Tem um itemzinho que é um aspirador de pó E ele é muito legal Ah, tem isso aqui, né? Verdade Ali é de onde eu vim, certo? Verdade Vai ser bom no Rio de Janeiro, Doug. Não, 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 não. Não vai espetar a maquininha nem de brincadeira, hein? Pode deixar. Não vai espetar. Não vai espetar. Não vai espetar. E aí, Thay? E aí, Mr. Atlus, tudo bom? Não tem onde eu ia enfiar essa bolinha aqui? Ah, era a moeda. Ah, dane-se. Adeus. Adeus. Espero que tenha sido só isso. O que precisava fazer aqui? Tá. E agora? E agora? Eu acho que a história do Blood é a expansão menos legal. Ela não é ruim, não acho ela ruim, mas ela é a menos legal. Ah não, eu caí. Tudo bem, eu caí. Tá tudo sob controle. Eu acho. Não! Sim, o Felipe. As expansões vão melhorando. Continuamente melhorando. E aí, o Felipe. E aí, bora, bora dar aquela enfiadinha aí. Não sei pra onde tem que girar. Não sei pra onde tem que girar isso. Se é que... Não, não tem... Vou pegar mais. Sento. Pum, sentei. Hum. E aí, Fidogo? Mad Zelda, exatamente. Ok, o que eu faço agora? É a questão. Hum. 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 Ah, passarinho, passarinho Passarinho, filho da puta Já uma fofa, obrigado a saber Boop, 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 boop Não consigo chegar lá na moralzinha Não, né Aí, não consigo, mas se eu Vou mandar o meu Amiguinho pra lá Direto, acho que dá, talvez Preciso jogar mais o Ender Lilies Depois que saiu do Eu não joguei mais Eu também não acho que você jogou ruim não, ô Kyoken Não acho que você jogou ruim não, de forma alguma Tá Qual é o melhor jeito de eu chegar ali agora Sem falecer Eu não sei Eu não tô na hype do Second Notes Porque eu joguei muito pouco do Second Notes 1 Quando eu joguei eu não gostei muito, sabe Por algum motivo Então primeiro eu quero voltar pro Second Notes 1 E aí depois eu vejo Vou explodir o passarinho Aqui, aqui, aqui Eu vou explodir Explodir, vou sair Como que eu vou chegar aqui na moralzinha? Ou dá pra eu chegar aqui na moralzinha? Desculpa, Mikotutsu Uma coisa que eu herdei do meu pai Foi os espirros, espirros barulhentes Eu tinha já É, do Goat Mas foi só quando o jogo lançou Há 10 anos atrás Hora de dar aquela enfiadinha Agora eu preciso voltar pra cá, né Na verdade Sabe o que eu digo que eu podia ter? Mini mapa Esse jogo se beneficiaria grandemente de um mini mapa Eu acho Coisa que eles arrumaram no Versailles Depois Vai ter um hoverboard também Claro, por que não? Por que não? Eu vou te aderir se ele é mini mapa Por que não? Não é verdade? Agora eu preciso virar pra cá Tem uma porra de um passarinho Que não vai me deixar em paz E um sapo E um sapo Eu consigo correr Virar à esquerda Se eu subir aqui Primeiro Porque eu consigo cometer um Um crime ambiental Um crime ambiental Overboard e a flutu prancha Tá Agora eu posso ir reto Mais um merce Pra lá Niau 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 Running around At the speed of sun Tem um Tem um pedrinha ali Tem um bombinha ali Seria uma música boa Pra tocar nas Olimpíadas Eu acho essa Também acho Não tem bomba por aqui Pra jogar lá Não tem Falta aqui Filha da puta Passarinho Filha da puta Se não é um passarinho É uma libélula Posso falar mais Edzinho Verdade Verdade Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Ah Ah Uhul É eu vi que tô com dinheiro Nas Olimpíadas Legal pra caralho Vem aqui É, eu ouvi dizer que tocou Jimon também, né? Loucura! Eu desequipei o escudo? Eu desequipei o escudo Eu desequipei o escudo Mas Ravel é um anime, é isso? Ravel é o nome de um anime? É famoso? Eu sei, eu tô de sacanagem Eu sei, Doug Será que eu vou tomar dano? Não, acho que sim Sim Eu sei, eu tô de sacanagem Eu sei, eu tô de sacanagem Eu sei, eu tô de sacanagem Esses GameCube Verde, pois é Pois é, cara Agora que eu percebi que são GameCubes Não tinha me tocado isso não Pe, 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 pe Chega ali Normal, normal Que legal Eu sei, eu tô de sacanagem Que legal Ok, tem outro Goblin ali. Não tem não, Leoma, pode começar por ele sim, sem problemas. Tecnicamente, pela cronologia estranha do mundo Zelda, esse é o primeiro jogo na verdade, então... Ai, caralho, você tá me zoando também agora, hein? A questão é... Ah, eu vou morrer. Ah! Oh, oh... Ah, eu vou morrer. Ah... Ah... não adianta muito eu estar aqui já a questão é onde eu tenho que tá o inferno ai 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 o o Tchau, tchau. Eu preciso trazer um caranguejo pra cá. Caranguejo não, uma saca porra que é essa. E aí bater no cristal pra ele ir pro futuro, pro passado e eu poder fazer esse rolê todo. Né? É, pois é. Ah, volta aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Volta aqui. Volta aqui. Filha da puta. Filha da puta. Ah! 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 Eu não vou tentar ir de novo. Eu vou me reduzir a minha insignificância. E agora? Vamos colaborar? Não, né? Óbvio que a gente não vai colaborar. Ok, será que a gente já consegue agora? Sobe, 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 sobe. Obrigado. 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 Ai. ir. Eu caí, hein? Eu afundei ainda. Que loucura. Tá, eu vou pra cá Eu tô aqui Mas e aí? E aí? Tipo Eu tenho que vir Em algum ponto específico Pra dar certo Tá, eu tô aqui Ah, deu pra eu mexer com isso aqui? Ah, pronto Link fogado, nada deitome, pois é E aí, tu vai dar choque? Pfff Gente, eu tô fazendo isso do jeito certo, por acaso? Ai A porta tem jeito mais fácil que isso O drone carrega? Carrega! Carrega! Elementar Elementar Uma máquina! Uma besta enjaulada! Berrante! Chamando todos os cornos! Oi de novo, Ricardo! Chamando todos os cornos! E aí? E aí? É isso aí. A CIDADE NO BRASIL 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 As quatro E raias doze O fio Parece a capacidade da mídia, não é isso? Esse monumento aí Uhul! Chat Como nós acabamos de abrir uma dungeon Essa é a hora de pararmos Vamos salvar Que até começar a próxima dungeon E fazer tudo vai demorar um tanto Né? Então é hora de a gente parar It's time to stop Como diz Filthy Frank It's time to stop Muito obrigado Chat Pela companhia Tanto no Fifinha Quanto aqui no Zeldinha Sempre um prazer Sempre muito agradável Hoje tem saideira Eu não sei Que que vai ser Mas aí tem saideira Né? E aí Eu vou mandar vocês Para O Jefferson Meu amiguinho Jefferson Nico Mans Lá do Ex Loading Atual Sempai TV Entrem lá Deem oi pra ele E é isso aí Ele, gente boa Gente Valeu A gente se vê por aí Bom fim de tarde Hidratem-se Cuidem-se E é isso aí A gente se vê Qualquer hora aí Beijos E tchau Tchau